Bem-vindos à Semana ID, bem-vindos à Rota Vicentina. A Semana ID arrancou como um momento de viragem em relação ao projeto ID à Rota Vicentina e ao contexto do turismo na região e no mundo. A pandemia tornou urgente a necessidade de pensar em conjunto e criar a noção comum do movimento que está em pleno curso na costa alentejana e vicentina. Importa alavancar este movimento com quem nos governa, inspirar-lhes a confiança da nossa capacidade crítica e construtiva. Estamos num momento de viragem das políticas europeias para a biodiversidade, com o pagamento dos serviços de ecossistemas e não só de proteção e de conservação, mas também de restauro de natureza. Esta é uma das chaves do novo Pacto Ecológico Europeu e, portanto, tem que ser um virar de página para as áreas protegidas em Portugal. Os trigos ligam todo um território recheado de pessoas que fazem a sua essência, trabalham para oferecer produtos e serviços, sem os quais esta terra não seria o que é. O trigo histórico é tão bonito, é incrível. Você pode ouvir, aprender e trabalhar e identificar tantas coisas bonitas por parte da rua. A nossa costa está predestinada, tanto para andar a pé, como para o PTT também. Refletimos sobre a falta de uma cultura local de mobilidade sustentável e a urgência de alterar também este paradigma, acompanhando mais de perto este desafio global. Mesmo neste contexto pandémico, todos os estudos apontam que as atividades de walking e de cycling mais ainda vão ser alvo da atenção dos turistas na hora de escolher uma forma de fazer férias. Apresentámos pela primeira vez o documentário de natureza A Costa das Chegonhas, retrato natural do Sudoeste e percebemos a importância de fazer chegar este filme a quem habita neste território, mas também a quem o gério visita. Estes valores naturais que nós temos aqui no Sudoeste são para todos na rota atualmente um capital natural absolutamente essencial com o qual é preciso lidar com todo o cuidado. Nos colóquios abordámos temas diversos, das florestas à agricultura, das plantas invasoras ao desenvolvimento sustentável. Saímos destes debates com a certeza de que é preciso olhar para o território com esperança, ambição e determinação. Concordámos que comunicar o Sudoeste tem que ser muito mais do que a sua promoção porque corre o risco de ser vítima do seu próprio imediatismo. E é muito difícil nós definirmos um número mas de facto é muito importante nós refletirmos sobre as diversas componentes da capacidade de carga. A conclusão destas conversas foi óbvia. Estes valores devidamente preservados e valorizados são mais do que suficientes para sustentar a região por muitos anos. Viver de uma forma sustentável dá trabalho mas vale a pena a nível de saúde mental, saúde física, para bem do planeta e vale a pena de uma forma económica. Muito importante que é numa mudança de paradigma relativamente ao turismo ou seja, para deslocar o turismo para um plano de sustentabilidade. Nós habituámos com o turismo industrial a dar protagonismo ao turista. É muito importante inverter e dar o protagonismo ao anfitrião. A cultura é uma manifestação que nos rodeia, é ela que melhor pode representar a expressão de toda uma comunidade. O turismo tem que viver com a cultura. Existem muitas culturas diferentes que nascem da terra, do território, de que são as tradições. Esta semana a ID deu a possibilidade de conhecer tudo o que acontece em este território. E tem um denominador comum que é muito claro. Estamos todas a trabalhar em uma direção de sustentabilidade. Uma literacia para a sustentabilidade. Este tem sido o desafio do ID e nesta semana lançámos alguns resultados que mais não são do que as ferramentas de que precisamos para continuar este caminho. Saibamos manter-nos no nosso percurso, valorizar o que temos e representaremos um novo luxo na dialética turística. A Rota Vicentina é aquilo que todos nós fizermos dela. Não é minha nem de ninguém. É de todos nós. Não é uma associação empresarial. Representa empresas também. Mas eu diria que a Rota Vicentina é e tem potencial para ser uma peça importante deste movimento de que falámos hoje. E ele vai ser aquilo que nós fizermos dele. A vossa... Boa! Saúde à Rota! Ao nosso sul-oeste. A Rota Vicentina Bebina A TEN Obrigado.